Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês estejam realizando aquelas regrinhas básicas, aquelas recomendações básicas de saúde. Lavar muito bem as mãos, passar álcool gel não só em suas mãos, mas também nas compras e todos aqueles objetos que entram dentro da sua casa. E você precisa, você tem que utilizar a máscara de proteção da forma correta, cobrindo o nariz e boca. É muito importante a gente sempre relembrar isso, não deixar de esquecer, porque a pandemia continua aí. Temos ainda mais casos e mais casos, temos muitas mutações do vírus, então não é brincadeira, você precisa se cuidar, ok? Meus amigos e minhas amigas, nos QR Codes aqui ao lado você acompanha a gente nas redes sociais e nesse WhatsApp você envia o seu trabalhinho audiovisual. Então todos aqueles produtos audiovisuais que eu mostrei para vocês, a forma de captação e de edição, tanto pelo computador quanto pelo aplicativo celular, você realiza, você desenvolve ele, você produz ele e envia para a gente neste WhatsApp, ok? E você também pode enviar o trabalhinho que vai para a amostra virtual, né? A amostra virtual, o que eu vejo da minha janela, apesar de já ter passado a data inicial de entrega, teve várias pessoas que não conseguiram fazer na data correspondente, então é preciso que você desenvolva esse projetinho e mande também nesse WhatsApp. Lembrando que a partir da aula 22 eu comecei a falar sobre o assunto da janela, então a partir da aula 22, tanto da faixa etária 13, 14, quanto da faixa etária 15, 16, eu estou abordando sobre o vídeo que vai para a amostra virtual. Então eu falo, eu conto o que vai ser esse vídeo e eu mostro o passo a passo, né? A cada aula é um passo dessa produção até a edição final deste vídeo que vai para a amostra virtual, ok? Então não deixe de fazer esse trabalhinho também, enviar o quanto antes. É preciso que você se esforce, que você faça nesses dias para mandar no WhatsApp para conseguir incluir o seu vídeo na amostra virtual, ok? Então não deixe de participar. Meus amigos e minhas amigas, durante todo esse tempo das videoaulas eu trouxe algumas informações, características de edição, de captação, características do produto audiovisual como um todo, que eu quero relembrar aqui com vocês alguns. Por exemplo, eu mostrei que a importância do corte, né? Que apenas um corte entre uma cena e outra é capaz de criar algo espetacular. Vocês se lembram disso? Então, teve uma aula que eu abordei sobre a importância do corte. Então, um corte, ele é capaz de fazer muitas coisas. Se você tem um corte seco, diz uma coisa. Se você tem um corte de uma cena para outra como transição, você se refere a outra coisa, né? Ou então, simplesmente o corte de erro. Então, às vezes eu errei aqui durante a minha gravação, eu tenho que realizar esse corte de edição, né? Então, o corte serve para muitas coisas, desde o conserto até criar efeitos, né? Então, você pode perceber, se você acompanha essas trends do TikTok, do Instagram, que muitas dessas são feitas a partir de cortes, né? Então, quando você tem uma ação, você interrompe, você acaba fazendo outra e juntando, né? Tendo esse corte no meio e juntando, você tem o efeito. Na trend que nós realizamos aqui durante vídeo aula da troca de roupa, né? Onde eu estou com uma roupa de ficar em casa e me troco para uma roupa mais elegante, a gente fez exatamente isso. O corte. Naquele exato momento, né? Fizemos o corte e criamos aquele efeito. Claro que nós tivemos que tomar vários outros cuidados, como o enquadramento, né? Travar o foco e o ganho da câmera. Então, tivemos que realizar outras ações prévias para conseguir realizar esse efeito, mas apenas com um corte, ok? Depois, falamos sobre a máscara, né? Falamos sobre o efeito clone, e esse efeito clone, ele é feito através de uma máscara. Vocês se lembram que a gente jogou as duas imagens, as duas gravações no editor de vídeo, adicionamos uma máscara exatamente para recortar certa parte do vídeo, né? Então, a máscara, né? Ela é feita para você recortar parte desse vídeo para que o de trás apareça. Então, também é uma forma de se criar algo espetacular, né? Claro que tomando também aquelas características, aqueles cuidados prévios, né? Então, quando eu fui realizar o efeito clone, eu tomei cuidado de manter a câmera no mesmo enquadramento, com a mesma iluminação, não é mesmo? Tive o cuidado de fazer o tempo de ação correspondente entre a minha pessoa 1 e a minha pessoa 2, e depois, na hora da edição, criamos uma máscara para que a de trás ficasse aparecendo, né? Mesmo com o vídeo sob ela. Então, a máscara, se criar uma máscara, serve para você recortar parte desse vídeo e deixar que as camadas de baixo apareçam, né? Então, também é uma forma de se criar algo espetacular, né? Dá para criar muitos efeitos, aliás, muitos efeitos são feitos a partir da criação de máscara, né? Você adicionar, criar essa máscara, e se você cria essa máscara e você modifica ela frame a frame, esse processo, esse procedimento chama rotoscopia, como eu já abordei esse nome em algumas videoaulas falando sobre esse trabalho. Na mesma linha de você recortar parte desse vídeo e deixar a camada de baixo aparecer, tem o croma, né? Falamos sobre o croma aqui algumas vezes, eu mostrei para vocês que o croma aqui não é só a cor verde, né? Ela pode ser o efeito croma, pode ser de qualquer cor, mas você tem sempre que utilizar uma cor que é totalmente contrastante com aquele assunto que você quer que permaneça no vídeo, não é mesmo? Então, eu teria que utilizar aqui atrás de mim o fundo verde, porque seria bem diferente e contrastante das minhas outras cores aqui presentes. Da parede, né? Da minha cor da pele, da blusa azul, do meu cabelo, do meu olho, da cor da minha boca. Então, são várias cores que precisam ser contrastantes com a cor de fundo para eu retirar esse fundo, não é mesmo? Podemos utilizar o efeito croma também para retirar o fundo de algum vídeo, como fizemos para aquele GC animado. Então, eu mostrei para vocês como que a gente consegue desenvolver um GC animado de forma simples no Canva, por exemplo, onde a gente adicionou aquela introdução de texto do GC num fundo verde, adicionamos aquela cor verde de fundo, renderizamos, exportamos esse vídeo no verde com essa animação de texto e aí aplicamos o efeito de croma nesta cor para retirar isso e deixar transparente todo o restante do vídeo, aparecendo apenas o GC animado. Então, o efeito croma pode ser utilizado também dessa maneira. São várias maneiras. Então, você não precisa ter todo o painel verde atrás para fazer algo. Às vezes, você precisa ter apenas um objeto para fazer o efeito croma, para utilizar esse efeito croma aqui para realizar alguma outra coisa na produção audiovisual. Como, em aula passada, eu mostrei que aqueles bonecos, por exemplo, da menina do Game of Thrones, quando faz carinho no dragão dela, está acariciando uma almofada verde, não é mesmo? O Guardiãs da Galáxia, quando um dos personagens põe a mão no guaxinim, tem o ator com roupa verde. No Matrix, quando faz o movimento de escapar das balas, tem uma pessoa vestida de verde com uma tábua verde para fazer esse movimento, para ajudar os atores no movimento e isso é retirado na pós-produção. Então, o efeito croma é bem amplo no que ele pode ser utilizado. Ok? Então, foram basicamente esses três componentes que eu mostrei de corte, croma key e máscara. Certo? Corte, croma key e máscara. E também, lá no ano passado, eu já tinha falado de uma coisa que servia para fazer vários efeitos, até vários filmes foram realizados dessa maneira, que era a perspectiva forçada. Vocês se lembram da perspectiva forçada? Quando aparece aquele... a escola de Hogwarts, por exemplo, lá no filme Harry Potter, toda aquela escola, aquele castelo gigante, é uma miniatura, né? Mas, pela perspectiva da câmera em relação a essa miniatura, cria-se toda essa ilusão que é um castelo gigantesco. Então, eu quero que você pense nesses quatro tipos de aplicação e efeito. Corte, máscara, croma key e perspectiva forçada. Por que eu quero que você pense nessas quatro características do produtor audiovisual? Da produção, edição do produtor audiovisual. Eu vou fazer um desafio com vocês. Eu vou mostrar algumas cenas aqui do Zach King. Então, o Zach King é um cara super famoso na internet, né? Foi um cara que viralizou muito na época dos vines. O seu canal do YouTube era muito importante. Ele atua também em alguns canais de TV americana. Ele faz vídeos, realiza vídeos, produz vídeos com efeitos especiais. E eu quero que você assista esses que eu separei, porque depois eu quero que você diga exatamente para mim como você acha que foi feito. Ok? Então, você pode deixar nos comentários aqui e falar assim, Ah, vídeo 1 foi feito dessa maneira. Vídeo 2 foi feito dessa maneira. Vídeo 3 dessa maneira. Eu acho que foi assim. Eu acho que foi assado. Vamos fazer um exercício de percepção. Vamos tentar analisar e tentar imaginar como aquele efeito foi realizado. Que técnica que o Zach King utilizou para realizar aquele vídeo. Ok? E na nossa roda de contas, essa que acontece às 11h30 da manhã e às 5h da tarde, toda segunda-feira, vou explicar e mostrar como isso foi feito também. Mas, teremos uma videoaula também para mostrar isso. Certo? Então, vamos lá. Eu vou mostrar esse vídeo, mostrando ele através da minha televisão, para que não tenha problemas de direito autoral, para que o algoritmo do YouTube não remova o vídeo. Ok? Então, vou aparecer eu e o vídeo para a gente analisar como é feito cada vídeo. Vamos lá? Então, eu vou ficar um pouco mais escuro nessa parte, porque eu tive que fazer o foco e o ganho para que você visse a TV da melhor maneira. Eu vou até desligar aqui o meu ring light para não ficar aparecendo esta sombra aqui. Ok? Então, vamos assistir esse primeiro vídeo do Zach King. E aí, eu vou tirar o meu ring light para não ficar aparecendo. Ok. Então, vamos analisar mais uma vez. Você pode perceber que a hora que ele toca no controle remoto, parece que tudo vai virando de cabeça para baixo. Mais uma vez, para ver se você pega como foi feito isso. E aí, eu vou tirar o meu ring light. Então, beleza. Eu quero que agora, já que você já sabe como foi feito, que você está expert nisso, eu quero que você pause esse vídeo agora e escreva nos comentários como você acha que o vídeo 1 foi feito. Ok? Vamos agora para o vídeo 2. Então, como você acha que esse vídeo foi feito? Vamos observar de novo para você poder ter certeza de como ele foi feito. E agora que eu sei que você tem certeza absoluta de como foi realizado esse vídeo, você vai pausar aqui e escrever. Vídeo 2 foi feito dessa maneira. Eu acho que foi feito dessa maneira. Ok? Vamos para o terceiro vídeo. E aí, já sabe como foi feito? Vamos ver de novo para ter certeza? E aí, já sabe como foi feito? E aí, conseguiu entender, conseguiu visualizar através daqueles 4 elementos que eu pedi para você analisar? De corte, máscara, croma e perspectiva. Qual desses elementos ou quais o conjunto deles foi empregado nesses exemplos que eu mostrei para você? Então, escreve aqui nos comentários como você acha que foi feito cada vídeo. Ok? E de lambuja eu vou colocar um mostrando como acontece. Aliás, antes disso eu vou mostrar mais um, mais um vídeo de efeito assim para ver se você consegue pegar. Vamos lá, mais um. E aí, foi suficiente para saber como foi feito? Pensa, analisa como foi feito. Qualquer coisa, pausa o nosso vídeo, volta um pouquinho e veja de novo. Legal? E agora, uma demonstração de como ele faz. Vamos lá? Então, você pode perceber que nessa última ele fez que tipo de efeito? O que ele utilizou para colocar esse efeito? A perspectiva. A casa ali, aquele cenário tem uma perspectiva que conforme um anda para o lado, o outro fica pequeno e o outro fica grandão. Pela perspectiva que está aí, se você acha que está reto, mas na verdade eles estão em direções, alturas diferentes. Esse efeito você consegue realizar no museu que tem aqui em São Paulo. No Museu Catavento você tem um cenário desse tipo que você pode fazer esse efeito. Se você não conhece o Museu Catavento, procure na internet, veja os dias que ele vai estar aberto. Apesar de estarmos na pandemia, alguns museus, algumas coisas já estão reabrindo. Claro, tem que tomar o devido cuidado, respeitar as normas, utilizar a máscara. Mas é muito interessante você conhecer o Museu Catavento, ok? Então, coloca aqui nos comentários como você acha que foi feito cada vídeo, cada efeito desse. Lembrando das quatro características que eu coloquei para vocês, né? Corte, croma aqui, máscara e perspectiva. Então, através desses quatro elementos, eu quero que você pense como cada um desses vídeos foi feito e escreva aqui nos comentários. Próxima vídeo-aula eu explico e mostro como isso foi feito, ok? É isso, continua se cuidando. Um grande abraço e tchau! Próxima vídeo-aula eu explico e tchau!